Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma polêmica do nosso canal e olha só, em entrevista polêmica com o morador de rua, rende memes nas redes sociais e ele diz, uma mão na direção e a outra no carinho. Olha aí galerinha, mais informações agora aqui em nosso canal, mas antes disso eu vou pedir que vocês se inscrevam, ativem as notificações e também já vai deixando o seu like. Vejam só, o caso que repercutiu ao longo da semana foi a entrevista do morador de rua, Givaldo Alves de Souza de 48 anos, ao portal Metrópolis. O vídeo em que aponta o seu posicionamento no caso em que ele se envolveu com a esposa do personal trainer, Eduardo Alves, ganhou notoriedade nas redes sociais. Pois é, isso porque a fala fluida, os relatos chocantes e a polêmica envolvida no caso esquentaram a internet, o que claro, gerou memes com as várias falas polêmicas do morador de rua e falas sobre o flagra do personagem ex-esposa que mantinha relações sexuais com o morador de rua em seu carro particular. Olha aí pessoal, os memes sobre a entrevista do morador de rua ganharam realmente todas as redes sociais. Horas após Givaldo conceder a entrevista com cerca de 40 minutos, o Twitter rapidamente apontou as suas atenções para as falas polêmicas na entrevista. Ao sair do carro, pegou a via, eu abri o zíper e tirei o membro. Era uma mão na direção e a outra no carinho, disse ele, revelando assim toda a intimidade que aconteceu naquele dia. A fala em especial foi o suficiente para diversos perfis utilizarem como meme em publicações nas redes sociais, como o perfil oficial do Maracanã, que entrou na brincadeira. É uma mão na direção e a outra no carrinho. Olha aí pessoal, quem também não deixou de reagir ao vídeo foi o streaming Casimiro Miguel, o Fenômeno, na Twitch e um dos grandes nomes atuais nas redes sociais. Casimiro inclusive reagiu a todo o conteúdo da entrevista, que abrangiu toda a fala polêmica de Givaldo. Em sua entrevista, Givaldo ainda garantiu que não houve qualquer tipo de assédio ou violência durante a relação e segundo ele, o ato foi totalmente consensual entre as duas partes envolvidas. Olha aí pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe a sua opinião sobre esse caso tão polêmico que deixou todos de boca aberta. Vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.